Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Mais uma grande aula aqui do Forrest Calvify Made, o curso mais sinistro do Brasil. Eu acho que é o primeiro, me responde aí, os comentários, onde vocês quiserem. Qual curso que o cara no Brasil gravou operando 100%, quase 100% as aulas? Aqui não teve enrolação quadro, meio, desenhar, slide, PowerPoint, PowerPoint. Aqui eu tô te ensinando na prática, gráfico M1, nem curso pagando, vocês pagam 3 mil, 4 mil reais num curso aí. O cara ensina pra vocês aí no quadro, o cara abre a p***, o cara abre a p***, fica bravo, caiu até o Marcelão aqui, ó. Aí, ó, caiu o Marcelão também. O cara abre a p***, o quadro aí já era, aqui p***, o quadro, p***, beleza? Aqui é operando, vamos que vamos, e aí? Muito fácil, rapaz, muito fácil. Essa operação, a princípio, ela foi falada lá, no FireMateCamp. Vou desenhar aqui pra vocês. É a primeira operação da semana, é a mais fácil de todas. Essa é a mais fácil, tá? Começa lá, ó, 1878.35, 1762. Isso aqui é a marcação típica do semanal. Agora eu vou tudo, esse vídeo aqui vai ser um juntado. Semanal M15 e M1, vem com o pai, p***. Essa aqui é uma marcação famosa, se eu parar pra ensinar ela aqui, eu vou falar só dela. Nossa, aí tem 450 mil vídeos, só aqui no meu canal do YouTube falando dessa marcação. Só pegar minhas lábias falando tchau. Aliás, todas as minhas lábias falando tchau. Aqui eu tenho 100% da expansão, que é o outro canal. E aqui eu tenho outro canal, ó. Aqui era como se fosse o 1878 aqui embaixo. O 2045 aqui era como se fosse aqui o 1818. O 1988 aqui era como se fosse aqui o 1762. Entendeu? E aí, não importa o canal. Pode subir 50 canal pra cima, eu vou operar do mesmo jeito. Pode subir 50 mil canal pra cima, 50 mil canal pra baixo. O meu operacional vai ser o mesmo, p***. Isso é consistência, p***. Entendeu? Então, o que que eu tenho aqui? O canalzinho, já o segundo canal acima aqui do 1878, 1762. Que foi duas vezes aqui pra cima já. Então, a gente tá aqui já nesse segundo canal. Aqui, ó. Olha só. Isso eu falo também de Clube ontem, ó. O mercado abriu abaixo de 50%. Força vendedora. Mas era uma vendedora com cautela, porque o macro aqui é de alta. A gente tá no meio do repique. O primeiro repique veio aqui embaixo. No 50 do 50 aqui, depois voltou lá em cima. Então, a gente abriu abaixo. Na sexta-feira, o mercado tinha jogado pra cima aqui do 20,50, né? Aqui é o 20,50. Aqui tem que corrigir um pouquinho. O meu tá dando 20,45 e pouco aqui. Mas, na geral, em geral, aí dá 20,50 mais ou menos. O mercado jogou pra cima e volta pra baixo. E aí, no domingo, ele abre abaixo. Teoricamente, uma força vendedora ali no repique. Tá? Naquele pullbackzinho. Então, isso cabe pegar operações ali no pullback, pô. Oh, tá tudo mapeado. Aí, eu vou lá no M15. Aí, começam as aulas agora. Agora é aulas, hein? Fica aí vendo, ó. Agora, eu vou lá no M15. Entenderam? Então, aqui, eu tenho fatiado. Eu posso buscar take aqui. Cara, muita coisa. A gente vai ver. Aqui, o 20,17. Guarda ele, ó. Tá? Vambora. Vamos lá no M15. Joga no M15. Olha o ciclo do Carnel. Olha o ciclo do Carnel. Isso aqui é arte demais, mano. Isso aqui é muito lindo. Olha o 20,17 aqui, tá? Aqui tá o 20,45 que eu falei. O mercado abriu abaixo. Perfeito? Na sexta-feira, ele joga aqui abaixo. E a gente tem a abertura já nesse repique. O mercado abriu aqui, ó. Ele abriu nessa velhinha aqui, tá vendo? Então, ele abriu. Eu tenho aqui o que eu chamo de canal de abertura. Pra quem me conhece aí, sabe do jeito que eu tô operando. Eu tenho operado bastante aí os ciclos da FIMATE. Aqui eu tenho o que eu chamo de canal de abertura. Tá? E aqui em cima eu tenho o que eu chamo de primeiro ciclo. Essas duas regiões eu não opero. A não ser em determinadas condições. Né? Por exemplo. Ah, o mercado abriu. Pau, por aqui. É... Já saiu rompendo direto? Eu não opero esse aqui dentro. Não opero. Não tem o porquê operar. Ele não deixou a mínima vinha. Né? Levando em consideração uma parada muito importante que eu sempre falo. Que é assim. Se você olhar pro gráfico semanal. 99% das velas tem máximas e mínimas. Tá? E mais de 95%, 96% das vezes. Se for uma vela verde, a mínima foi testada uma vez só na semana. E a máxima foi testada várias vezes. Porque ela bateu, repicou, bateu, repicou. Se for uma vela de queda, uma semana que você olhar no gráfico semanal e você vê lá uma velona vermelha. A máxima foi testada uma vez. Em 95%, 96% das vezes. Tá? E a mínima ali é testada várias vezes. Quando que a máxima e a mínima vão testar várias vezes? Geralmente em mercado lateral. Em semanas, geralmente, que exige um pouco mais. Semana lateral. Mas a maioria das semanas puxa a tendência pra um lado. Ou pouca ou muita. Mas ela puxa a tendência pro lado. Isso é natural da semana. O mercado tem que andar no macro. Né? Então isso facilita muito esse pensamento. Ou seja, aqui, por exemplo, o mercado deixou a máxima. Olha o que eu tô falando aqui na prática. Me dá até uma agonia. Olha o que eu tô falando. A semana tá de queda no chão, ó. A máxima foi testada apenas uma vez. Agora a mínima, ó. Foi testada várias vezes, ó. E o mercado testa e repica, testa e repica, testa e repica. Tá vendo, ó. Ela foi testada várias vezes. Aí entra o ciclo, né? Pra entender quebra e por aí vai. Nossa, aí é uma arma. Nossa, aí é demais. Então aqui ele fez o movimento típico, tradicional que eu gosto. Ele abre, entra no primeiro ciclo. Testa o primeiro ciclo. Por isso que eu não gosto dessa operação. De entrar aqui já no rompimento do primeiro ciclo. Se ele rompesse o primeiro ciclo, eu entrava comprado. Se tá muito perto ali no Equador, eu espero entrar ali no Equador. Mas aqui eu poderia entrar. Rompeu o primeiro ciclo, couro no gato. Só que ele faz, ele volta. Ele deixou a máxima da semana. E aí ele volta tudo. Qual que é a dificuldade? Isso aqui é faz de margem. Qual que é a dificuldade? Volta. Plá, plá, plá. Fecha. E faça a venda aqui, ó. Essa teoricamente, ó. Aí eu vou mostrar duas coisas no M1 aqui agora. Aqui, ó. Eu fiz uma antecipação, ó. Mercado rompendo linha aqui, ó. Eu lá no M1 entrei. Olha onde ele foi ainda. Ele veio até aqui. Mas no M1 isso aqui é distância, cara. Aí eu saí no 0 a 0, tá vendo? Pau. Saí no 0 a 0. Mercado volta aqui, ó. Plá, 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 plá. Vem, 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 vem. Rompeu. Executei a ordem. Lá no M1 também. Executei. E aí busquei o takezinho lá embaixo. Ainda já deixei pro santo. Essa aqui foi uma operação que eu peguei 13.390 dólares. Tá? 13.390 dólares. Eu coloquei take mais de dois níveis, ó. Expansão. Take de um nível eu daria aqui, ó. Não, take de dois níveis eu coloquei, ó. Take de dois níveis, ó. Pau. Deixei pro santo, né? Olha lá, ó. Takezinho de dois níveis e deixei pro santo, ó. Cura no gato, p***. Segue a reta. Se eu tivesse operado no M15 aqui, também sem novidade, ó. Sem novidade. Stop fora da caixinha. Subciclo aqui embaixo. Rompeu o subciclo, trava no 0x0 e deixa no take. Né? Aí você pode criar alguma estratégia de saída como eu já ensinei. Também sem novidade. Lindão também. Vai dormir. Se f***. Aqui agora eu tô no gráfico M1, ó. Olha o desenho no M1, gente. Olha o desenho no M1. Olha o que eu falei lá, ó. Mercado rompeu, ó. Isso aqui são marcações de M15, ó. Marcações de M15. Essa linha aqui é marcação de semanal, ó. Eu não fiz mais nada, cara. Olha que lindo tá esse gráfico, irmão. Olha a primeira entrada que eu fiz aqui, ó. Rompeu o canal pra dentro. Isso eu chamo de antecipação. Porque se eu tô operando M15, eu tô esperando essa linha aqui romper pra eu entrar, ó. Quando eu antecipo no M1, eu me permito, eu já quero entrar naquela linha. Então, deixa eu entrar quando ele tá vindo, porque quando chegar lá, eu já tô travado no 0x0. Olha o que ele fez. Ele chegou lá e brigou, ó. Aí ele volta de novo. Não faço nada. Quando ele vem aqui e confirma, aí eu entrei. Então, eu fiz a primeira antecipação, saí no 0x0. E aí depois eu entro de novo. E aí busco o take aqui, ó. Bem lá na linha do Equador, tá vendo? Bota o take aqui, ó. Busco na linha do Equador. No M1, é legal você fazer uma distância assim, ó. Pega os dois canais assim, ó. Né? Projeta pra baixo, aí trava no 0x0. Tem que deixar andar, tá, gente? Tem que deixar andar. Você pode pegar essa linha aqui, o primeiro ciclo, ó. O primeiro canal e voltar aqui, ó. E travar no 0x0 ali. Tem várias formas, tá? Olha que lindo, ele foi lá, puf. Bate no take, ó. Volta um pouquinho, depois passou um pouquinho e acabou voltando. Mas esse take foi matematicamente calculado. Valeu muito a pena eu ter feito esse take ali. Entende? Aí eu vou botar no M15 aqui de novo, ó. Olha o que que tem aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. O canal de abertura, não é? Primeiro ciclo. Rompe o primeiro ciclo, o que que formou aqui? Segundo ciclo, ó. O mercado rompeu o segundo ciclo. Rompeu o segundo ciclo, foi lá no... Terceiro ciclo. Tá louco, pai? Olha lá, ó. Ele tende a vir aqui no 50 ou no 100 e fazer a maior correção que geralmente é no ciclo anterior. Olha lá o ciclo, ó. Olha de novo o poderio, ó. Linha adequador com ciclo, ó. Olha a linha adequador aqui, ó. Olha o ciclo. Olha o ciclo inteiro. Aqui é o terceiro ciclo, ó. Aqui seria o terceiro ciclo. Vamos desenhar pra final. Vamos desenhar, não. Vamos desenhar a minha ligada, né? Aqui é o terceiro ciclo, ó. Tá vendo? Ele tá no meio do pullbackzinho do terceiro ciclo, ó. Ele vai quebrar a tendência aqui, ó. Aqui ele vai quebrar a tendência. Ou seja, eu poderia estar esperando uma linha adequador e falar, Ai, meu Deus do céu, onde eu vou comprar? Onde eu compro? Ah, chegou aqui na linha adequador, voltou dois níveis. Beleza, coro no gato. Poderia ter comprado já. Mas eu posso ser mais conservador e falar, Cara, eu vou esperar romper o ciclo aqui ainda, terça-feira. Vou esperar romper o ciclo pra poder fazer a compra. Porque ali o jogo virou. Chegou aqui no ciclo, meu amigo, ó. Voltou dois níveis. Tuf, tuf, tuf. Coro no gato de venda. E por aí vai continuação de tendência, porra. Chegou aqui de novo, ó. Rompeu pra cima o 50. Volta pra baixo do 50. Continuação de tendência, porra. Qual que é a dificuldade, c******? 13 mil dolinhas. Operação que bateu aí, né? 13.390 dólares. Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec. Já há muito tempo que eu opero pela Hantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né? Pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Hantec. Beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em pix na sua conta. Mandar um pix. Saque muito rápido. E sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento falar que hoje, a melhor execução disponível pra brasileiros. Beleza? Então, pra você que quer abrir a sua conta na Hantec, clica no link aqui embaixo. Que o seu atendimento vai ser espetacular. O que dá aí a bagatela de R$66.950. Ou seja, um pedacinho, um pensamento rápido ali que eu tive. Um trade que eu desenhei ali no momento. Dentro do padrão que eu já opero. Uma oportunidade que eu vi. E colocando aí R$66.000 no bolso aí. Beleza? É poucas ideias. Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal e vamos que vamos. Tchau! Tchau!